Vamos lá, galera, se bora para as novidades que chegou nessa quinta-feira. Para quem já acompanha o canal aqui, muitos de vocês já sabem aí a grande maioria das novidades, né? Como, por exemplo, aqui os POTW, tá, mano? Os POTW aqui, então, realmente chegou a grande maioria do que a gente comentou aí com vocês, né? O Leão, o Rodrigo, o nosso queridíssimo Sérgio Ramos tá com ímpeto também. A princípio não chega sem, tá? Tá, Sierro aqui também chegou, uma cartinha com o Sierro, o Maruso, beleza? E vale lembrar que vocês conseguem grátis, tá? Eu sempre lembro porque sempre a pessoa me pergunta, onde eu consigo o evento grátis? Aqui, ó, tá? O evento da Turquia, por isso que é bom também você ter carta aí, é... Dessas ligas aqui para terminar o evento rápido, tá? Quanto mais carta, mais pontos você aconça com o seu time e consegue aí o giro grátis com até duas partidas, tá, mano? Deixa eu bater aqui meu penultinho aqui logo. O jogo diário tava bugado, se voltou vocês comentam aí, o giro de vocês, tá? Que eu ainda não... O meu aqui falta... Sábado ou domingo, tá? Se eu não errar nenhum até sábado e domingo, eu consigo pegar de volta se eu não errar, tá? Então, eu acertei mais um, olha lá, tô no 20. Sábado ou domingo, então, se eu não errar, vai dar 12. Hoje e amanhã vai dar 12. É, acho que é isso mesmo. Sábado ou domingo, tá? Enfim, mano, o último girinho já caiu aqui para todos nós, né? Já viu aí já. O meu aqui, o último ficou o Bruno Fernandes. Não sei se vocês chegaram a ver o último de vocês aí. Qual ficou o último jogador para vocês aí também. Comenta aí qual foi o último a ter ficado aí. O meu aqui foi o Bruno Fernandes, mano. Tá aí, ó. Erling Brandt e Bruno Fernandes era o último. Eu acho que eu tenho o Bruno Fernandes, tá? Eu tinha até o Showtime, mas o Showtime já rodou, galera. Então, acabou os jogadores aqui, grátis, tá? Do Blue Look, beleza? Mais tarde vai rolar o Pekio, o Piton Cola aí no canal, tá? Novo evento, rapaziada. Aqui no grátis. A ideia é legal, tá? Tá aqui para vocês aqui a imagem também. É uma ideia legal sobre medalhas aí, ó. Time, ataque, evento, tá? Ganha as medalhas. Porém, a premiação é a mais do mesmo, tá? Então, assim, é aquilo. A galera, o que mais a galera reclama seria da premiação. E a Konami, ela não ajeita de forma alguma. Não sei por que raios, ela não ajeita, tá? Vou dar um desenho aqui para vocês aqui, ó. Do evento que eu peguei. Deixa eu ajustar aqui na tela para vocês aí. Deixa sem a musiquinha, tá? Eu não sei por que raios, ela não ajeita isso aí, mano. Isso aí é o eventozinho, minuto, pá. Creio que lá em cima lá, eu não cheguei a abrir o evento aqui ainda, tá, galera? Deve ter algum cronômetro marcando ali, igual aquele dali, ó. Por recorde, gol. Aí marcou 12 segundos ali, olha lá, o gol. Aí o gol, com 12 segundos, ganhou a medalha de ouro. A ideia é bacana porque mudou, né? Já muda um pouco ali a cara lá. Medalha de ouro com o recorde ali. E você teria que ficar batendo o recorde dos seus gols ali, ó. Dá para perceber aqui, ó. O que dá a entender é isso, tá, mano? Olha lá, ó. Ele está marcando o seu recorde da medalha de ouro ali de 12 segundos. Isso é um desafio para você mesmo, né? Fazer gol de kick-off. Enfim, sempre tentar quebrar ali o seu recorde, tá? Mas é aquilo que eu falei, é o mais do mesmo, tá, mano? Quando você entra aqui, nosso queridíssimo jogo, tem até level superácido, tá? Então, provavelmente aqui os primeiros a gente vai conseguir fazer gol um pouco mais rápido. E é isso aí, ó. GP, 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 ó. Porra, sinceridade, né? 10 mil GP no bronze, 10 mil GP na prata e 10 mil GP no ouro. É tiração, né, mano? Que pelo menos seja, sei lá, 10, 20, 50, pô. GP, até GP hoje em dia a Konami dificulta. Ou colocasse 10 mil GP aqui, ó. E toque de habilidade, toque de marca de posição. É assim, galera. A ideia é boa, mas falta abrir a mão. Parece que não quer abrir a mão, ó. Até 1 minuto você consegue a medalha de ouro. De 1 minuto até 2, vocês conseguem ali a medalha de prata e a medalha de bronze. De 2 minutos a 3, a medalha de bronze. É o que dá a entender aqui. E assim, consigo dizer, vai a mesma coisa, ó. Tá? Prêmio de ouro, melhor de ouro, blá, 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 blá. É aí, ó. Toque de treino. Então, o que quebra é só isso, ó. Sempre é as mesmas coisitas. Mas, digamos que a Konami mudou, né? Pouca coisa, mas a mamãezinha mudou. O resto é a mesma coisa. Não mudou muita coisa. A lojinha, mais uma vez, só removeu. Então, vamos fazer o que, né? Realmente, parece que ela não tá nem aí mais para a lojinha. Quem sabe na próxima quinta, na atualização. Mais uma vez, a gente vai ficar esperando mais uma quinta-feira. Nada de nada, tá? E agora, dessa vez, chega a box do nosso queridíssimo Manchester United, tá? Os big time do Manchester United chegam nesse domingo, galera. É esses quatro jogadores aí. Eu espero que seja o Bissaka, um dos jogadores aí da box, tá? E os destaques são esses do lado. O destaque, mais uma vez, vai ficar para o Mainou ali, que vai para a lojinha, tá? Deve ir ele para a lojinha aí. O jogador chegou no banco de dados do nosso queridíssimo eFootball Hub. Beleza? Então, domingo, teremos a box do Manchester United. Você que tá esperando o Bissaka, assim como eu, espero que seja uma carta muito diferente das que eu tenho, né? É, obviamente, o Bissaqueira aí, tá? E, manos, épicas, tá? Para a semana. Temos essa galera aí, ó. Beleza? Separei aqui para você que é uma galera que tem ainda, que não vieram, tá? Esses nomes que vocês estão vendo aí, ó. Embaixo tem o Nedved, tá? Na teoria, seguindo aqui o cronograma, tá? Da Konami, seria o... Da English League, tá? Da Liga Inglesa. E tem aqueles nomes ali, ó. Owen, Gerrard, Robson, Roseki. E, defensivamente, temos o Arnold, o novo Tom, Toandas. É, acho que é o Matt Sack ali, né? O outro. E o goleiro, tá? Na teoria. Então, uma provável box seria essa box aí, meus brothers. English Meios Campista, tá? Com o Robson, Roseki e o Steven Gerrard. Beleza? Essa seria uma das boxes aí para essa semana no Domineira estar chegando, tá? Eu vou fazer aqui o levantamento certinho para vocês aí, tá? Mas está acabando os jogadores, mano. Está acabando os jogadores. Como eu falei, na próxima quinta ela já deve trazer novos jogadores do Banco de Dados também, tá? Porque tem jogadores ali, como, por exemplo, como eu mostrei para vocês ali, o Mataus e o Gerrard por seleção, tá? A não ser que ela traga uma box, tipo essa box que está rolando aqui, ó. Já tirou? Já tirou. Era a box do Japão, só com os dois jogadores japonês, né? No caso, por seleção, dificilmente ela traria de novo, tá? Então, ela deve trazer mais algum jogador por seleção para colocar, para poder usar o Mataus, tá? Então, tem poucos jogadores. Dubai de Munique tem cinco. Da Espanha tem cinco. Da Itália tem cinco, né? Inclusive, são quatro defensores e apenas o Nedved, de meio campista, jogador ofensivo. Da Liga Inglesa é o que tem mais e essa semana, ao que tudo dica, será da Liga Inglesa. Comenta o que você achou a respeito dessa box aí também. Beleza, mano? Ó, deixa o like de vocês, galera. Se inscreva no canal, vamos estar aí sempre de olho aqui nas melhores novidades para vocês aí. Apoie o canal aí com like, é muito brabo mesmo ter vocês com a gente. Hoje, às 18h, tem Packing Open. Beleza? Tamo junto e é nóis, galera. Valeu. Aquele abraço. Fui! 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 Fui!